Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova, que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Quando nós dizemos que o nosso Deus é incomparável, que Jesus é incomparável, não é uma atitude arrogante. É simplesmente uma constatação de que Ele, porque está vivo, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Porque Ele venceu aquilo que seria o irreversível, a morte. Sabe, Jesus vir a esse mundo pregar, anunciar o que Ele pregou, anunciar o que Ele anunciou. Isso aí, vários outros também fizeram. Mas nenhum venceu a morte. Todos eles foram engolidos pela morte. Deixaram suas ideias. Deixaram seus ideais. Mas Jesus venceu a morte e o inferno. Ele não foi consumido ou engolido pela morte. Por isso Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação. Porque Ele é o vencedor. E Ele entregou a nós a sua vitória. Para que a vitória dEle seja a nossa. O que você e eu fizemos para receber essa vitória? Para receber esse mérito? Para receber essa bondade? Nós não fizemos nada. Tudo o que nós fizemos foi ser amados imensamente, intensamente, incondicionalmente por Ele. Que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis. Amém? Por isso nós hoje temos vida eterna. A pergunta que eu quero responder essa manhã é O que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus? Porque Ele morre, mas ressuscita três dias depois. E quando você vai tentar entender nos evangelhos o que aconteceu nesses três dias, você não consegue encontrar nada. Na verdade, para entender o que aconteceu nesses três dias, Você precisa montar um quebra-cabeça entre coisas que são ditas no Antigo Testamento, Coisas que são ditas no Novo Testamento, para entender o que aconteceu nesses três dias. Que são três dias importantíssimos. São três dias fundamentais para que nós estejamos hoje aqui, vivendo o que nós estamos vivendo. O que nós temos vivido. Ter o relacionamento que nós temos tido com esse Deus maravilhoso. E nós não podemos ficar na ignorância a respeito do que aconteceu nesses três dias. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro pregando para aquela multidão que viu os 120 discípulos de Jesus. 120 dos discípulos de Jesus que estavam reunidos no cenáculo e foram batizados com o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo, no Pentecostes. E a multidão que havia do lado de fora, começou a dizer, não, esses homens aí estão todos bêbados, olha só eles falando, estão falando com a língua enrolada. E alguém perguntou, não, mas como é que pode? Você está dizendo que eles estão bêbados, mas nós estamos ouvindo cada um deles falando na nossa própria língua. Não é que cada um falava numa língua diferente. Um falava japonês, outro falava alemão, outro falava inglês. Não, cada um falava em línguas estranhas e aqueles que ouviam do lado de fora, embora fossem de nacionalidades diferentes, cada um os ouvia falando na sua própria língua. Isso é um fenômeno fantástico. Os caras falando em algo que eles mesmos não entendiam e esses de fora, aqueles que ouviam, os ouviam falando na sua própria língua. E o que eles ouviam, cada um ouvia que eles estavam dizendo ou glorificando, contando das grandiosidades, das coisas maravilhosas, glorificando a Deus. E aí Pedro então interrompe aquele momento e diz, não, o que vocês estão vendo aqui não é um show de bebedices. O que vocês estão vendo aqui é a manifestação do Espírito Santo. Ele começa a pregar para aqueles homens e a gente sabe que ali, entre aquele grupo de pessoas, três mil se converteram. Três mil se converteram e nascendo de novo. Mas a pregação de Pedro, ele diz o seguinte, varões israelitas, atendê a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Quando a Bíblia fala aqui sobre milagres, prodígios e sinais, é a mesma coisa. Apenas para cada povo dirigido de uma maneira diferente. Para os judeus, os milagres de Jesus eram sinais. Sinais de quê? De que ele era o Messias. De que ele era o esperado, aquele esperado salvador. Salvador, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Sendo pós-profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, falando ainda a respeito de Davi, prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E eu chamei a sua atenção aqui para esse termo morte, porque daqui a pouco eu vou precisar explicar para você o que é isso aqui no original. Mas Pedro cita essa citação, ele faz essa citação a respeito de Davi, dizendo que Davi, dizendo isso, preferindo, prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro, então, ele chama agora aquelas pessoas a atenção, de que aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali, homens e mulheres, todos eles tinham sido testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Tinham visto Jesus ressuscitado, todos aqueles 120. não era uma história que um, dois, três ou doze dos discípulos de Jesus contaram a outros. Todos aqueles tinham sido testemunhas oculares. Aí eu pergunto para você, qual foi a natureza do sofrimento de Jesus Cristo? Foi uma natureza mental, emocional? Foi uma natureza física? Ou foi uma natureza espiritual? A essência do sofrimento de Jesus? Foi de natureza emocional? Foi de natureza física? Ou de natureza espiritual? Bom, não poderia ter sido mental ou emocional, porque era algo que tinha sido planejado muito previamente. A Bíblia fala que esse plano já estava no coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Então, não podia ser algo emocional, porque Jesus já sabia disso previamente ao seu nascimento. Não foi algo que Jesus, quando chega duas, três horas antes da cruz, ele descobre que vai ser crucificado e tem um choque emocional. Não, 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 Jesus já sabia disso desde o início e ele profetizou isso várias vezes. É necessário que o filho do homem vá até Jerusalém, lá ele vai ser preso pelas autoridades, lá ele vai ser torturado e morto, mas ele ressuscitará, eu ressuscitarei no terceiro dia. Jesus falou isso frequentemente, os discípulos é que não ouviram e não receberam o entendimento, a revelação, mas Jesus havia já previsto isso. Não pode ter sido simplesmente física, porque o problema do homem não era um problema físico, era um problema de natureza espiritual, que era a natureza pecaminosa. Então, Jesus sofreu emocionalmente? Sim. Ele sofreu fisicamente? Sim. Mas a essência do sofrimento, o pior, a origem do sofrimento de Jesus, foi emocional ou físico? Não. O sofrimento de Jesus, na cruz do Calvário, e antes disso no Getsemane, foi um sofrimento de origem espiritual, por causa da natureza pecaminosa. Atos 2, aquele versículo que eu marquei, aquela palavra para você, que Jesus não ficou preso na morte, essa palavra morte, no grego ali, é Hades. Em todos os outros lugares, ou em vários outros lugares, onde a palavra morte aparece, no grego é Tanatos. Mas aqui em Atos 2, no versículo 31, a palavra que é traduzida como morte, no grego, não é Tanatos, é Hades. E Hades é traduzido em todos os outros lugares do Novo Testamento, como lugar de sofrimento, inferno. O que Pedro estava dizendo é que Jesus fisicamente morreu, mas ele foi ao Hades. Mas ele não foi deixado no Hades. Ele foi removido de lá, ou ele saiu de lá. Lucas 16 descreve esse lugar, o Hades. O Hades é descrito em Lucas 16, e em algumas bíblias, a sociedade bíblica coloca um cabeçalho, em negrito antes do texto. Como, por exemplo, o Sermão da Montanha, ou alguma outra passagem, a crucificação de Jesus. Aqui, eu não sei porquê, em algumas bíblias, está escrito a parábola do Rico e do Lázaro. Mas isso aqui não é uma parábola, isso é uma história. Uma parábola é uma história impessoal, atemporal, com um fim moral. Então, quando Jesus conta uma parábola, ele diz um certo homem, uma mulher. Ele não fala o seu João, a Dona Maria, o Jacó, ou o Isaac. Não, não, ele conta uma história impessoal, que se aplica a qualquer tempo, ela é atemporal. Ela pode ser contada em qualquer cultura, em qualquer tempo, porque ela é atemporal. E ela tem um fim moral. Mas essa história aqui, não tem nenhuma coisa, nem outra. Primeiro, Jesus, ele personaliza a história, quando ele diz que havia um homem muito rico, e na sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro. No momento em que Jesus dá um nome a uma pessoa, essa história perde a característica de parábola, e passa a ser agora uma história real. E Jesus descreve agora com essa história, esse lugar chamado Hades. Ele descreve o que era esse local. Aconteceu a morrer o mendigo, Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, e a palavra que aparece aqui nesse texto de Lucas, também é Hades. No Hades, no inferno, nessa morte, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Eu não descrevi a história inteira, se você quiser, depois você pode ir ao texto de Lucas 16 e ler todo o resto. Mas aqui Jesus começa a descrever esse lugar. E esse lugar hoje, hoje esse lugar está diferente. Mas na época, e eu vou explicar qual é a diferença que existe nesse lugar hoje. Mas quando Jesus descreve esse lugar, esse lugar é uma morada temporária. É um lugar temporário. E Jesus descreve como sendo um lugar onde, de um lado, há um lugar de tormento, um grande abismo, e depois do outro lado, o seio de Abraão, ou paraíso. Esse lugar, esse lugar hoje, ele está diferente. Porque ele era habitado, no lado de cá, no seio de Abraão, pelos santos do Antigo Testamento. Do lado de cá, aqueles que não foram salvos, durante o período do Antigo Testamento. Pastor, mas quem é que não foi salvo? Se não havia Jesus, e muita gente ao redor do mundo, não conheceu a Bíblia, não conheceu a Torá, não conheceu a lei. Como é que essas pessoas foram salvas? A Bíblia fala, que no coração de todo ser humano, é implantado um conhecimento, uma lei intuitiva. E em qualquer cultura onde você for, em qualquer cultura, em qualquer época, todo ser humano sabe, que é errado roubar. adulterar. Em qualquer cultura, em qualquer época, todo ser humano sabe, que é errado adulterar. Em qualquer cultura, em qualquer época, todo ser humano sabe, que é errado cobiçar, aquilo que é do próximo. Todo ser humano sabe, que é errado mentir. Todo ser humano conhece, essas coisas. Ninguém precisa ensinar, isso a ninguém. Você não precisa ensinar, a uma criança, que ela, quando não quer emprestar, o brinquedinho para o amiguinho, que ela está fazendo uma coisa errada. Ela sabe, ela agarra o brinquedo, ela chora, e se você insiste que ela dê, ela olha para você, com aquela cara de sem vergonha, como quem está dizendo, não vou entregar. Porque ela sabe, que ela está errada. Quando ela faz uma coisa errada, eu vejo isso, eu vi isso nos meus filhos, eu vejo isso no meu neto, ele pega às vezes, um objeto que a gente sabe, que é perigoso para ele, que pode quebrar. Ele, quando pega aquilo, ele já olha para nós, ele já sabe. Ele olha para nós, e faz uma risada forçada. Porque ele já sabe, que pegar aquilo ali, é errado. Porque pode quebrar, ninguém está fazendo, proibindo que ele pegue, simplesmente por proibir. É porque aquilo pode cair, quebrar, feri-lo, mas ele não sabe disso. Ele só sabe que não deve. Então, quando ele pega, ele já pega e já olha. Como quem está dizendo, vou pegar, você não quer deixar, mas eu vou, eu quero testar até onde vai a sua autoridade. Eu vou pegar, e quero ver o que você vai fazer. A gente precisa ir lá e dizer, não, isso aqui faz dodói, deixa isso aqui, isso aqui não pode. E aí ele pega, e imediatamente ele larga, e vai embora. Se ele não soubesse, ele voltava e pegava de novo, mas como ele sabe? Ainda olha para você. Todo ser humano tem implantado dentro de si, essa lei natural, que faz com que ele reconheça, que há certas coisas que são certas e outras que são erradas. O problema da nossa geração é que nós vivemos uma época chamada pós-modernismo. E o pós-modernismo é uma época onde a cultura é algo gelatinoso, é algo vaporoso. Então, para nós hoje, o certo e errado é relativo. Você tem o seu certo, eu tenho o meu certo. Você tem o seu errado, eu tenho o meu errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é certo para você pode ser errado para mim. E nós vivemos nesse relativismo e cada um faz o que quer e bem entende. Mas, no fundo, a consciência de cada ser humano o acusa ou o defende. Quando ele faz aquilo que relativamente para os outros é certo ou errado, mas ele sabe que ele está quebrando um princípio que está internalizado dentro dele. Quando ele adultera, ele faz isso lutando contra a sua consciência. porque ele sabe lá dentro que ele está errado. E ele diz para os outros como desculpa, não, mas isso é muito relativo. Se você tivesse a minha esposa, você também adulterava. Se você tivesse a esposa que eu tenho, você também adulterava. Não, se você tivesse a sogra que eu tenho, você também teria cometido o assassinato que eu cometi. É algo muito relativo. É tudo muito relativo. As pessoas relatizam, a nossa cultura foi relativizando as coisas. E nós vivemos hoje numa cultura volátil. só que no momento em que alguém admite que existe o certo e o errado, é porque há um referencial. E um referencial para o certo e o errado é sempre um absoluto. No momento em que eu digo que tudo é relativo, mas eu tenho o meu certo e o meu errado, eu coloquei alguma coisa como um absoluto. E o único absoluto que o homem pode olhar para dizer o que é certo e o errado é a própria palavra de Deus. Esse é o drama da incoerência do homem pós-moderno. Ele quer relativizar aquilo que não pode ser relativizado. Ele luta contra ele mesmo, contra aquilo que o seu interior clama para relativizar aquilo que ele sabe que é o certo e o que é o errado. E o absoluto que diz a ele o que é o certo e o que é o errado não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Mas como ele quer rechaçar a ideia de Deus, então deixa Deus para lá e eu sou Deus. Esse é o grande drama do Jardim do Éden. No momento em que Deus disse não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que vocês comerem vocês vão morrer. Eu já disse para você aqui mais de uma vez que essa árvore ela aponta para a lei enquanto que a árvore da vida aponta para Jesus, aponta para a graça. Mas filosoficamente no momento em que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo agora quem faz a referência do bem e do mal não é Deus, sou eu. Foi isso que o diabo disse para o homem. Você quando comer disso aqui, por que Deus não quer que você coma? Porque quando você comer você se tornará semelhante a Deus. O homem já era semelhante a Deus. Ele não precisava comer daquele fruto para ser semelhante a Deus. Mas no momento em que ele comeu ele se tornou semelhante no sentido de que agora ele determina o que é o certo e o errado e não mais Deus. Ele pensou que se libertaria de Deus para se tornar na verdade sem saber escravo do diabo. E o diabo traz esses pensamentos relativizantes para que a gente caia numa confusão ainda maior. Mas todo ser humano sabe exatamente a diferença entre o certo e o errado. Então a natureza do sofrimento de Jesus foi uma natureza espiritual. Mateus 27,46 descrevendo a crucificação de Jesus diz que por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli lamassa bactane o que quer dizer Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Davi quando diz isso aqui da cruz quando ele clama isso na cruz ele está citando o salmo 22 o salmo de Davi o salmo de Davi o salmo 22 é um salmo impressionante porque ele descreve centenas e centenas de anos antes a crucificação de Jesus num tempo onde sequer ainda existia a crucificação a crucificação foi inventada não foi inventada pelos romanos mas foi inventada muito tempo depois de Davi escrever isso aqui e olha só como é que Davi descreve ele diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste? por que se acham longe de mim? por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu clamo de dia e não me respondes também de noite porém não tenho sossego contudo tu és santo entronizado entre os louvores de Israel nossos pais confiaram em ti confiaram e os livraste a ti clamaram e se livraram confiaram em ti e não foram confundidos mas eu sou verme e não homem o opróbrio dos homens e desprezado do povo todos os que me veem zombam de mim afrouxam os lábios e meneiam a cabeça confiou no Senhor livre-o ele salve-o pois nele tem prazer engraçado que as pessoas que passavam inclusive religiosos que conheciam a Torá passavam por Jesus na cruz e diziam você não confiou em Deus? livre que o Senhor te livre eles repetiam exatamente o que Davi disse nesse salmo profeticamente sem perceber que estavam cumprindo uma profecia já dita por Davi centenas de anos antes contudo tu és quem me faz nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe a ti me entreguei desde o meu nascimento desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus não te distancies de mim porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda muitos tesouros muitos touros me cercam fortes touros de bazã me rodeiam contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge derramei-me como água todos os meus ossos se desconjuntaram meu coração fez-se como cera derreteu-se dentro de mim secou-se-me o meu vigor secou-se o meu vigor como caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca assim me deitas no pó da morte cães me cercam uma súcia de malfeitores me rodeia transpassaram minhas mãos e os pés posso contar todos os meus ossos eles me estão olhando e encarando em mim repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes gente, na cruz quando Jesus clama e pergunta Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele estava experimentando morte espiritual esse salmo de Davi é impressionante porque ele descreve a crucificação transpassaram minhas mãos e os pés deitam sorte sobre as minhas vestes me encaram e fazem pouco caso de mim salvou a tantos não conseguem salvar a si mesmo desce dessa cruz se você é Deus desce dessa cruz não foi isso que Jesus ouviu da cruz que a Bíblia descreve para nós mas quando Jesus clama Deus meu Deus meu por que me desamparaste Jesus estava experimentando ali morte espiritual a morte que Adão experimentou no jardim do Éden quando você vai ao livro de Gênesis nos versículos 15 a 17 já tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento tudo bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás aí eu pergunto para você Adão comeu daquela árvore? comeu não comeu? caiu morto? não biologicamente ele continuou vivo mas espiritualmente mas espiritualmente Adão morreu e morte espiritual significa separação de Deus por isso a Biaf diz que sem Deus no mundo nós estávamos mortos porque nós estávamos separados de Deus biologicamente vivos mas espiritualmente mortos o que é literalmente morte espiritual separação de Deus no momento em que veio sobre Jesus os nossos pecados a nossa natureza pecaminosa ele sofreu separação de Deus e isso era necessário para pagar o preço ele tinha que sofrer o que Adão sofreu a morte espiritual a separação de Deus para depois recuperá-la para vencer a morte e conquistar de novo intimidade comunhão proximidade com Deus e ele fez isso por nós no nosso lugar aquilo que nós não poderíamos fazer nós poderíamos ir a cruz poderíamos poderíamos sofrer essa morte espiritual já estávamos mortos poderíamos ir ao inferno iríamos voltaríamos de lá não Jesus era o único que poderia fazer isso por nós e ele fez ele experimentou essa morte espiritual essa separação de Deus por causa do nosso pecado Jesus nunca pecou nele não havia pecado mas o nosso pecado foi colocado sobre ele sobre ele não nele mas sobre ele em Jesus não havia pecado e eu vou mostrar para você o que o apóstolo Pedro diz sobre isso essa é a herança espiritual do homem em Adão a natureza pecaminosa essa é a herança que foi deixada para nós por Adão a natureza pecaminosa todo ser humano nasce já com a marca da natureza pecaminosa por causa de Adão e eu já expliquei isso aqui algumas outras vezes mas nunca custa a gente relembrar essa ilustração você pode dizer pastor mas eu não tenho nada a ver com isso eu não estava lá no jardim do Éden pois é eu também não estava na Itália quando meu avô decidiu vir para o Brasil se ele não tivesse decidido vir para cá eu teria nascido lá eu já visitei a Itália tenho até direito a cidadania italiana estou correndo atrás mas quem olha para mim diz assim é brasileiro não não, não, não eu sou italiano não, não, não brasileiro o pessoal sabe tem jeito por que eu nasci brasileiro? porque o meu avô tomou uma decisão vou para o Brasil não me perguntou nada não me pediu opinião não pediu opinião ao meu pai não pediu opinião aos meus tios aos meus primos e primas não pediu autorização para ninguém simplesmente entrou no navio e veio embora nós os parentes os descendentes só pudemos desfrutar das consequências da decisão que ele tomou da mesma forma você e eu não estávamos lá no jardim do Éden mas nós por sermos descendentes carnais de Adão nós somos aqueles que desfrutam da consequência ou que desfrutaram da consequência da decisão que ele tomou nós somos descendentes de Adão pois é a ciência hoje já chegou a uma conclusão todo ser humano é descendente de um único ser humano depois que conseguiram identificar a genética o gen e desvendar todo o gen e expor toda a genética do ser humano os estudos começaram a comprovar e deu ruim na cabeça do cientista e deu ruim cara deu ruim por que? chegamos a uma conclusão é que todo ser humano é descendente de um só ser humano caramba então quer dizer que a Bíblia tem razão esquece isso não fala de Bíblia não fala de Bíblia não fala de Bíblia porque senão esse pessoal vai acreditar que Deus existe não fala de Bíblia porque esse pessoal vai acreditar que Adão existiu que Eva existiu esquece isso deixa isso pra lá não fala pra ninguém só entre nós aqui os cientistas todo ser humano é descendente de um só o tal do Adão o tal do Deus está com razão a Bíblia fala a verdade não conta pra ninguém aleluia João 8, 44 e 45 Jesus falando com homens religiosos Jesus não estava falando com pecadores com prostitutas com cobradores de impostos com homens que viviam nos bordéis bebendo e enchendo a cara ele está falando isso aqui com fariseus gente que era praticamente fanática pela Torá e ele diz o seguinte vocês pertencem ao pai de vocês quando Jesus diz essa frase vocês pertencem ao pai de vocês salve-se dos fariseus agora sim ele vai dizer a verdade fala aí somos pertencimentos quem é o nosso pai? não é Deus? não o diabo o que? vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele quando ele mente ele fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira no entanto vocês não creem em mim só por um motivo porque eu lhes digo a verdade agora você vê só que incoerência os caras que diziam buscar a verdade quando Jesus dizia a verdade eles rejeitavam e queriam matar Jesus e por causa disso Jesus identificou vocês são filhos do diabo porque ele é homicida e quando ele fala ele mente porque essa é a língua dele ele é mentiroso e é o pai da mentira agora em Efésios 2 o apóstolo Paulo descreve a nossa condição quando nós não tínhamos Jesus ele diz ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora por isso eu digo pra você que nós éramos pecadores não somos mais em Cristo nós somos santos nós somos justificados mas o apóstolo Paulo diz que nós andamos nos pecados na influência da natureza pecaminosa outrora segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar que é nada mais nada menos ninguém mais ninguém menos do que o próprio diabo do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos não por obras não por ações mas por natureza éramos por natureza que natureza? a natureza pecaminosa éramos por natureza filhos da ira filhos da ira é um hebraísmo é uma maneira educada da cultura hebraica dizemos que nós éramos filhos do capeta éramos por natureza filhos do diabo como também os demais ele vai adiante no versículo 11 no capítulo 2 ele diz portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo essa era a nossa condição antes gente eu quando li isso aqui pela primeira vez eu fiquei chocado por que eu fiquei chocado? porque eu não imaginava que a minha condição antes de Jesus era essa eu achava que era uma pessoa até legal eu achava que eu era uma vítima da sociedade e que Deus então olhava pra mim com um olhar assim dizendo tua vaga está garantida aqui no céu eu não estava fazendo nada para isso mas afinal de contas Deus é misericordioso Deus é bom não é possível que ele vá deixar de me levar pro céu só por causa de uma meadura de pecadinha que eu estou ali eu estou lá isso aí ele releva não é questão de pecados porque você não é pecador por obras mas por natureza você pode passar a vida inteira sem pecar se você não tem Jesus a natureza pecaminosa continua lá o que resolve o problema do homem não é evitar o pecado mas é mudar a sua natureza mas como o homem não pode fazer isso sozinho ele precisa que Deus entre no circuito e em Cristo arranque de nós a natureza pecaminosa e coloque em nós a natureza dele Zoe a vida do próprio Deus e é isso que aconteceu conosco quando nós recebemos a Jesus o destino da natureza pecaminosa é esse é o Hades separação definitiva eterna de Deus esse é o destino da natureza pecaminosa Jesus ao morrer fisicamente na cruz ao sofrer a separação de Deus por causa do pecado que foi colocado da nossa natureza pecaminosa que foi colocada sobre ele ele ao morrer ele foi ao Hades ele foi até o inferno Efésios 4 de 8 a 10 na linguagem de hoje como dizem as escrituras sagradas quando ele subiu aos lugares mais altos porque Jesus foi elevado aos céus mas quando ele subiu levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas daqui a pouco eu vou dizer pra você quem são esses caras essas pessoas que ele levou consigo quando ele subiu o que quer dizer ele subiu quer dizer que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra isto é até o mundo dos mortos o Hades aquele lugar descrito lá em Lucas 16 aonde havia de um lado o paraíso o seio de Abraão um grande abismo no meio e do outro lado o inferno o lugar de tormento assim quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença primeiro Pedro 3 primeira epístola primeira epístola de Pedro 3 dos versículos 18 e 19 Pedro diz o seguinte pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus morto sim na carne mas vivificado no espírito morto na carne mas vivificado no espírito porque que Jesus permaneceu depois de morto vivificado vivo no espírito porque o nosso pecado a nossa natureza pecaminosa estava sobre ele não nele mas sobre ele eu vou mostrar alguns versículos para você que falam sobre isso no qual também foi em espírito e pregou os espíritos em prisão então Jesus ele assumiu o nosso lugar na cruz mas ele também assumiu o nosso lugar no Hades era necessário que Jesus fosse ao inferno por quê? porque se o nosso pecado foi colocado sobre ele qual é o destino da natureza pecaminosa? o Hades o inferno então era necessário que Jesus fosse lá fosse até lá a pergunta é o que Jesus foi fazer lá? o que aconteceu nesses três dias entre a morte e a ressurreição? Romanos 5, 6 a 8 diz lá porque Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores quando nós ainda éramos pecadores no Hades Jesus tomou a autoridade do diabo que havia sido conferida a ele por Adão no jardim do Éden quando o diabo vem e convence a Adão a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal com isso Adão talvez sem saber passou ao diabo a autoridade que foi dada a ele quando você vai ao livro de Gênesis você vê Deus dizendo para Adão Adão você agora vá multiplique-se gere filhos netos bisnetos preencha a terra e domine sobre todas as coisas Deus deu a Adão ele disse Deus domine sobre os animais que andam que rastejam plantas o que for domine sobre a terra Deus deu a Adão autoridade sobre a terra para dominar quando o diabo rouba de Adão essa autoridade como é que Adão perdeu essa autoridade simplesmente ao obedecer ao diabo o apóstolo Paulo revela para nós que aquele a quem nós prestamos obediência desse nós nos tornamos servos então Adão até então ele tinha uma conexão com Deus por quê? porque ele obedecia a Deus no momento em que ele desobedece a Deus e obedece ao diabo ele muda a fonte de autoridade ele que tinha autoridade sobre a terra recebida de Deus para ele ele repassou essa autoridade para o diabo por causa da sua obediência aquilo que o diabo ordenou ele fazer e agora o diabo passou a ser chamado o Deus desse mundo ou seja a autoridade que rege esse mundo o diabo não é o Deus de todas as coisas não é o Deus do universo ele apenas tem autoridade sobre esse mundo e uma autoridade limitada e cada vez mais limitada porque quanto mais o reino de Deus se expande menos autoridade o diabo vai tendo essa autoridade ela foi recuperada ela foi trazida de volta por Jesus quando ele foi ao Hades então Jesus no Hades ele tomou a autoridade do diabo uma das coisas que Jesus foi fazer no Hades foi tomar das mãos do diabo a autoridade que Adão havia repassado a ele Apocalipse 2 17 e 18 diz lá quando o vi João escrevendo quando o viu o Cristo glorificado quando o vi eu caia seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno Jesus ressuscitado agora o Cristo glorificado ele pode dizer para João João pode ficar tranquilo porque eu tenho eu sou o primeiro e o último ou seja eu sou a máxima autoridade no universo e eu sou essa máxima autoridade porque eu conquistei a morte e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno as chaves chave no antigo testamento e também no novo é símbolo de autoridade toda autoridade me foi dada Jesus não disse isso depois de ressuscitado disse isso aos discípulos toda autoridade me foi dada então olha eu estou passando essa autoridade a vocês idem por todas as nações preguem o evangelho porque vocês recebem a minha autoridade para fazer isso para conquistar nações no Hades Jesus sepultou a natureza pecaminosa Jesus foi ao Hades para dar fim a autoridade da natureza pecaminosa a força da natureza pecaminosa Jesus entre outras coisas foi ao Hades para isso no salmo 88 é um salmo que descreve a situação do homem no inferno isso aqui é algo entendo o seguinte quando Jesus foi ao inferno ele não foi lá e quando ele chegou o pessoal olhou e disse os demônios olhando e disseram chegou e aí tapa na cara arranca pedaço soco no olho não, não Jesus não foi lá para isso porque ele estava vivificado no espírito mas Jesus no Hades ele pôde experimentar o que nós experimentaríamos se fôssemos ao inferno essa percepção do que é a vida eterna no inferno Jesus pôde ter essa percepção ao ir ao inferno no nosso lugar Jesus não foi lá para apanhar dos demônios para ser torturado pelos demônios mas ele entre outras coisas ele teve a percepção profética do que é viver a eternidade no inferno e isso aqui é uma descrição do que é a vida eterna no inferno no salmo 88 esse é um salmo igrejas por exemplo que tem o hábito eu já tive esse hábito de começar o culto com uma leitura de um salmo você já deve ter feito uma visita ou já frequentou alguma igreja onde o pastor sobe no púlpito meus irmãos bom dia vamos abrir esse culto com uma leitura de um salmo abra sua vida no salmo 23 vamos fazer uma leitura responsiva eu leio os versículos ímpares vocês leem os versículos pares o senhor é o meu pastor ele me faz repousar aleluia vamos assim dando início ao nosso culto maravilhoso você já viu o camarada ler no salmo 23 o salmo 110 o salmo 150 todo o ser que respire ouve o senhor e tal mas você nunca viu ninguém abrir um culto com o salmo 88 por que? vamos ler o salmo para você entender por que? ó senhor Deus da minha salvação meus irmãos vamos começar com uma leitura responsiva desse culto maravilhoso ó senhor Deus da minha salvação de noite clamo diante de ti chega a tua presença a minha oração inclina os ouvidos ao meu clamor pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte sou contado com os que baixam a cova sou como um homem sem força atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura dos quais já não te lembras são desamparados de tuas mãos puseste-me na mais profunda cova nos lugares tenebrosos nos abismos sobre mim pesa a tua ira tu me abates com todas as tuas ondas apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles estou preso e não vejo como sair os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia venho clamando a ti senhor e te levanto as minhas mãos mostrará tu mostrarás tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar será referida a tua bondade na sepultura a tua fidelidade nos abismos acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento mas eu senhor clamo a ti por socorro e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração porque rejeitas senhor a minha alma e ocultas de mim o rosto anda aflito e prestes a expirar desde moço sob o peso dos seus terrores estou desorientado por sobre mim passaram as tuas iras os seus terrores deram cabo de mim eles me rodeiam como água de contínuo a um tempo me circundam para longe de mim afastaste amigo e companheiro e os meus conhecidos são trevas vamos dar início então a esse culto abençoado e maravilhoso meu Deus do céu ninguém lê porque esse texto ele descreve o que é a eternidade no inferno a pessoa se lembra de Deus ela clama a Deus e não há resposta sabe que Jesus faz uma descrição sobre o inferno dizendo que no inferno o fogo queima mas não consome um verme come mas não acaba é como se houvesse um constante refazer é o Wolverine é o Wolverine um verme come come, come, come acabou de comer a perna a perna aparece de novo ele come a outra ela aparece de novo e ele torna a comer come um braço come o outro come as bochechas come tudo e aí aparece tudo de novo e ele começa tudo de novo e o fogo queima a pessoa ah, está queimando, está queimando está queimando quando para de queimar começa tudo de novo e queima tudo de novo mas o peão do inferno não é isso isso aí é fichinha sabe que tem uns vídeos no Youtube eu acho que tentam evangelizar as pessoas por meio do inferno vejam o inferno imagens do inferno descrito por um irmão que foi ao inferno e voltou aí tem aquelas imagens terríveis isso é uma mentira do diabo porque ninguém vai ao inferno e volta quem vai fica diabo é besta deixar você ir lá e deixar você voltar se você foi voltar você aceita Jesus e vai para o céu então chegou lá segura não deixa voltar gente há umas imagens de fogo para lá fogo para cá demônio com um tridente com as mãos espetando camarada preso assim nas correntes demônio ah, ah tem que ver o demônio tá isso aí é fichinha isso é fichinha isso não é nada o grande terror do inferno não são as trevas não é o fogo não é a tortura o grande terror do inferno é a ausência de Deus o inferno não precisava ter nada de fogo verme trevas nada nada você viu só que coisa maluca no inferno tem fogo mas não tem luz é um fogo sem luz é trevas por quê? porque luz é o nosso Deus e o que não tem na presença do inferno é justamente a presença de Deus esse é o grande terror do inferno se não houvesse nada lá apenas um grande silêncio um grande vazio isso era o maior terror que se poderia imaginar porque não há presença nós não sabemos o que é isso porque nós vivemos desde que nascemos você pode ter nascido no maior do pecado do mundo mas a igreja retém a presença do Espírito Santo na face da terra e nós ainda vivemos num mundo que o Deus nesse mundo é o diabo o mundo jaz o maligno mas há a presença do Espírito Santo aqui nesse mundo que ainda segura a onda no dia que a igreja for arrebatada e o Espírito Santo foi embora desse mundo aí quem ficar vai ver o que é bom pra tosse porque sem a presença de Deus nesse mundo se com a presença de Deus nesse mundo geram e aparecem os Hitler's da vida imagina sem a presença de Deus imagina o que vai acontecer aqui sem a presença de Deus o que o anticristo não há de fazer sem a presença do Espírito Santo nesse mundo ainda segura um pouquinho a onda por causa da presença desse Espírito que é o Espírito Santo nesse mundo Isaías 53 descreve um pouquinho a respeito do que Jesus sofreu diz lá quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor o braço do Senhor é um codinome pra Jesus ele é o braço forte do nosso Deus a quem foi revelado porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado não por causa de coisas que ele mesmo fez mas pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós o senhor fez cair sobre ele não dentro dele mas sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado a matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou ninguém deu bola para a linhagem de Jesus porque segundo nos diz Mateus e nos diz Lucas Jesus era descendente de Davi tanto por parte de José quanto por parte de Maria mas os próprios saduceus que conheciam a história e conheciam a Torá olharam para Jesus e não deram bola para sua ascendência ele era o legítimo rei de Israel o legítimo herdeiro do trono de Israel mas ninguém cogitou da sua descendência porquanto foi cortado da terra foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão da transgressão do meu povo ele foi ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte centenas e centenas de anos antes de Jesus ser crucificado Isaías previu que ele seria sepultado na sepultura de um homem rico José de Arimateia posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando ele der quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos e a vontade do Senhor é que todos sejam salvos qual é a religião que mais cresce hoje no mundo pastor há seguras estatísticas é o religião isso é uma mentira isso é uma mentira daqueles que são ateus e incrédulos você já reparou uma coisa todo mundo que se diz ateu mete um malho nos crentes fala contra Deus diz que Deus não existe mas eu nunca vi as pessoas indo para a televisão ou indo subir a um pulto uma plataforma para meter um malho nos islâmicos eu acho engraçado o grande ateu um dos grandes ateus da atualidade Richard Dawkins que é um biólogo inglês metido a filósofo mas que como filósofo é um desastre e a filosofia dele o que ele ensina nas palestras dele é nós precisamos combater o cristianismo e como é que nós fazemos isso? nós precisamos ridicularizar os cristãos ele não apresenta um argumento lógico teológico ou filosófico quanto o cristianismo mas apenas que os cristãos sejam ridicularizados que nós devemos ridicularizar aqueles que creem em Deus eu digo para ele ele está certo está certo comece pela Arábia Saudita compre uma passagem só de ida porque não vai ter volta chegue lá para ridicularizar quem crê em Alá é um imbecil faça isso eu pago a passagem mas porque o fundamento do cristianismo é outro se você fala isso a qualquer outro membro de alguma outra seita ou religião você será ofendido xingado você será agredido mas fale a um cristão que o Deus ele não existe ele continuará te amando e orando por você o cristianismo é algo tão diferente essa é uma mentira deslavada o islamismo é a religião que mais cresce a religião que continua sendo a que mais cresce ainda é o cristianismo embora também seja a mais perseguida embora a imprensa omita isso a religião mais perseguida em todos os tempos desde sempre tem sido o cristianismo ainda é nos dias de hoje ainda é nos dias de hoje eu escutei uma entrevista de um imã o que é um imã um imã é o que seria para nós nos evangélicos um pastor ou o que seria para os católicos um padre esse imã diretor de um instituto formador de outros imãs deu uma declaração na TV Al Jazeera e é difícil de você enxergar e você ver esse tipo de coisa mas se você procurar você acaba achando no Youtube você acaba encontrando e eu assisti essa entrevista desse imã e ele dizia ao repórter eu estou extremamente preocupado porque há islâmicos se convertendo aos milhares ao cristianismo e eu vejo no nosso futuro grandes trevas ele viu trevas eu vejo grande luz eles estão preocupados com o cristianismo e nós cristãos estamos preocupados com eles com o islamismo porque aquilo que é a realidade não chega aos nossos ouvidos é ocultado por uma ala da imprensa que interessa ou que trabalha para propagar o ateísmo o relativismo na sociedade mas a verdade é que o cristianismo não somente é ainda a religião mais perseguida como é aquela que mais cresce em todo mundo ainda hoje ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma ficará satisfeito e o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como sua parte e com os poderosos repartirá a ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre si não em si mas sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu Filipenses 2 o pastor João leu isso aqui no início do culto mas numa linguagem diferente Filipenses 2 diz para nós o seguinte tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai você acha que o Espírito Santo vai permitir que no último dia ele seja acusado de relapso por não ter convertido corações ao cristianismo você pode ter certeza que no último dia o cristianismo será o Espírito Santo será exaltado pelo Pai por ter feito a obra que foi designada a ele de convencer o coração do homem não eu ou você nós somos meros carreadores da palavra mas o Espírito Santo é quem convence os corações e ele não será acusado de ter relaxado nessa obra e permitido que alguma outra coisa tenha prevalecido em lugar daquilo que Deus designou para ser a salvação do ser humano nós precisamos confiar nisso e continuar orando e falando de Jesus para as pessoas amém gente por que e para que então Jesus foi ao Hades ao inferno no hebraico ao Sheol por que Deus foi a esse lugar o que Jesus foi fazer no inferno em primeiro lugar ele foi anunciar a sua vitória aos santos no antigo testamento a primeira coisa que Jesus fez foi anunciar aos santos que estavam do lado de cá o seio de Abraão a vitória sobre o pecado a vitória sobre a natureza pecaminosa o cumprimento das profecias a chegada do Messias ele vem anunciar gente aqueles que vocês esperavam está aqui Davi eu sou o descendente do qual você falou eu sou a tua raiz eu sou aquele que veio e profetizou Adão deve ter olhado e falado assim o apóstolo Paulo vai chamar de você de último último Adão estamos juntos Jesus foi lá pregar a esses caras que estavam no Hades embora no paraíso em prisão por que o Hades hoje é um lugar diferente? porque o lugar onde estavam os santos do antigo testamento hoje está vazio porque Jesus tirou a todos de lá essa nuvem o encontro quando Jesus subiu e diz que ele sumiu numa nuvem que nuvem é essa? o livro de Hebreus diz que há uma nuvem de testemunhas uma nuvem de testemunhas que olha pra nós e torce por nós e continua dizendo não desista a mão em frente isso é como se fosse a vida um grande jogo de futebol onde nós somos jogadores e aqueles que já partiram em Cristo e os santos do antigo testamento que foram levados por Jesus pra lá eles estão torcendo por nós vai nessa vocês não vão perder essa parada pode ser que hoje pareça que o diabo está ganhando de 4 a 0 mas no final a gente ganha de 10 a 4 aleluia ele foi anunciar a sua vitória aos santos a segunda coisa que Jesus foi fazer no Hades ele foi declarar o fim do domínio da natureza pecaminosa e sepultar todos os nossos pecados gente esses versículos que nós vimos aqui falando que os nossos pecados estavam sobre Jesus que a natureza pecaminosa estava sobre Jesus é como se tivessem colocado sobre ele um manto é como se tivesse colocado como eu estou usando uma camisa essa camisa não está em mim ela está sobre mim no inferno no Hades por isso a Bíblia diz que ele morreu nem carne mas no espírito ele estava vivificado porque no seu espírito que estava por debaixo daquele manto Jesus visitou o Hades em espírito e aquele espírito estava vivificado apenas coberto ou encoberto pela natureza pecaminosa mas quando Jesus chega lá e ele começa a anunciar aos santos do antigo testamento que ele havia vencido que ele era o cumprimento da promessa Jesus começou a tirar aquela capa que estava por cima dele Jesus começou a remover a natureza pecaminosa ele começou a se revelar para aqueles homens que estavam ali e ele mostrou que agora ele era o super Jesus yes aleluia não mais não mais aquele Jesus que andou na Galileia não mais aquele Jesus que foi cuspido que foi espancado que foi surrado que foi chicoteado que foi crucificado mas agora um Jesus que mesmo no Hades não podia ser retido você acha que se o diabo pudesse segurar Jesus lá ele não ia segurar daqui você não sai daqui você não sai de jeito nenhum mas Jesus ele chegou lá e uma das providências que ele tomou foi ir até a cara do próprio Satanás e tirar das mãos do diabo que ficou impotente diante da presença de Jesus as chaves da morte e do inferno e o diabo é um pobre coitado tão pobre coitado que nem as chaves de casa ele tem aleluia aleluia porque o nosso super Jesus o nosso super Jesus ele foi até lá para declarar para declarar o fim da natureza da autoridade do domínio da natureza pecaminosa ele foi sepultar todos os nossos pecados e em terceiro lugar ele foi tomar do diabo as chaves a autoridade da morte e do inferno Jesus não foi ao inferno para apanhar dos demônios Jesus não foi ao inferno para ser torturado contra os dentes e ser consumido pelo fogo esse seria o nosso destino se nós tivéssemos ido até lá se nós fôssemos até lá tentando resolver o problema não Deus deixa comigo não manda Jesus não Jesus é uma pessoa tão boa o filho amado eu posso fazer isso você iria e você ficaria preso no inferno retido no inferno Jesus ele pôde ir até lá porque ele é o senhor de todas as coisas porque ele é o senhor do universo porque ele viveu uma vida santa porque ele viveu uma vida perfeita ele viveu uma vida onde não havia pecado algum não havia nele a natureza pecaminosa porque que Jesus não ficou travado no inferno porque não havia nele a natureza pecaminosa a natureza pecaminosa foi colocada sobre ele mas essa natureza não existia nele a natureza que havia em Jesus era a natureza do próprio Deus Zoe a natureza do próprio Deus por isso ele pôde se mostrar como ele é ele tirou a capa ele tirou a cobertura e pôde se revelar no inferno e no terceiro dia ele ressuscitou em glória só que o trabalho da redenção não parou por aí o que é mais legal é que o trabalho da redenção não parou por aí foram três dias para Jesus cumprir essas três coisas pregar aos santos do antigo testamento aniquilar a autoridade da natureza pecaminosa tomar as chaves da morte do inferno das mãos do diabo mas a coisa não parou por aí porque entre a ressurreição e a aparição dos discípulos Jesus fez uma breve visita ao santuário celestial João 20 fala para nós que Maria Madalena vai até o sepulcro e essa é uma das provas que o evangelho é um relato real porque a primeira pessoa que vai ao sepulcro e testemunha da ressurreição de Jesus foram mulheres e o testemunho de mulheres na época de Jesus não era aceito se a bíblia fosse falsa diria não foi Pedro e João ou foi Tiago foram lá e viram não, não as mulheres foram primeiro e Maria quando chega lá ela fica atordoada porque ela não sabe o que está acontecendo disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone que quer dizer mestre recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes subo para o meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos viu o Senhor e contava que eles contava que ele lhe dissera estas coisas olha só o que Jesus diz Maria vai até os meus discípulos conte a ele que eu ressuscitei mas diz que eu vou ali em cima e volto já eu ainda preciso fazer alguma coisa que eu ainda não fiz eu já fui ao inferno eu já decretei o fim da autoridade da natureza pecaminosa eu já preguei aos santos do antigo testamento eu já tomei as chaves da morte e do inferno mas eu ainda preciso fazer uma coisa então vai aos meus discípulos diz a eles que eu vou ali em cima e volto já depois eu venho para conversar com eles Hebreus 9 diz para nós o seguinte porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo o céu para comparecer agora por nós diante de Deus que versículo é esse? isso aqui aconteceu naquele período naquele intervalo no momento em que Jesus ressurge de entre os mortos ressuscita e ele está na porta do sepulcro Maria o vê e ele diz Maria vai anunciar que eu ressuscitei não me retenha eu ainda tenho trabalho para fazer vai anunciar aos meus discípulos que eu ressuscitei eu vou ali em cima e eu já volto já Hebreus conta essa história o que ele fez o que ele foi fazer ele foi lá e entrou no santuário verdadeiro e o salmo 24 diz como é que Jesus foi recebido depois da ressurreição nesse intervalo esse salmo é um salmo engraçado porque ele diz levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória aí os anjos esses são chamados agora aqui de portas os anjos perguntam mas quem é o rei da glória e o próprio Espírito Santo responde é o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória e mais uma vez os anjos perguntam quem é esse rei da glória e a resposta é o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória por que por que os anjos não estavam reconhecendo por que Jesus saiu dos céus e desceu até nós para se tornar como um de nós ele desceu como filho de Deus mas quando ele volta agora ele volta como o rei da glória eles conheciam a Jesus como o filho mas quando ele volta ele é mais do que o filho ele é o filho ele agora é o Senhor dos senhores ele é o rei da glória e quando ele vem chegando eles perguntam mas quem é esse rei é aquele mesmo Senhor das batalhas do antigo testamento aquele que ajudou Josafá aquele que ajudou a Josué aquele que livrou o povo nas mãos dos perseguidores aquele que trouxe vida aquele que morreu na cruz ele é o Senhor da glória ele é o Senhor dos exércitos ele é o verdadeiro Deus ele é o rei da glória aleluia quando Jesus morreu ele nos substituiu na morte mas quando ele ressuscitou ele nos precedeu na nova criação por isso a Bíblia chama ele de primogênito entre os mortos ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos o primeiro a experimentar o novo nascimento ele experimentou a nossa morte mas ele também experimentou o novo nascimento para que você e eu agora possamos dizer em Cristo eu nasci de novo eu sou uma nova criatura aleluia Jesus conquistou para nós com tudo isso ele conquistou para nós acesso perfeito acesso perfeito para o Pai por isso aquele texto de Isaías quando ele fizer quando ele derramar a sua alma ah eu vou me comprazer nele porque ele vai fazer algo fantástico maravilhoso que vai fazer e abrir portas para que muitos sejam salvos quem já está nessa de salvação pode dizer amém você pode dizer eu fui alcançado pelo amor do Senhor vamos ficar de pé vamos celebrar